Lavinia! Você sabia que eles iam fazer isso? Lavinia! Você sabia ou não? Então por que você não ficou do meu lado? Isso ia acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então você sabia? Não, eu não sabia, mas você acha que eles não esperariam isso de você? Nós somos a família real. Dagon é nosso Deus, é natural que eles... Eu só creio em um Deus, Malquês. O Deus de Israel. Eu sei disso, mas o que custava tocar no ídolo? Você não tem ideia como é complicado pra mim conciliar a ter você na minha vida e ser um príncipe Felisteu. Essa sua atitude só vai complicar ainda mais as coisas. Eu nunca pedi pra você me trazer pra cá. Exatamente por isso. Essa vida não é minha. Eu nunca vou reverenciar o Deus de vocês, nunca Malquês. Sim, eu sei disso, mas o que eu estou querendo dizer é que se você tivesse pelo menos fingido... Fingido? Sim, não é difícil. Eu fiz por anos. Continua fazendo agora. Lavinia. Você tá mentindo pra mim? Não, claro que não. Então por quê? Que você tá tomando o lado deles? Porque eu quero que continuemos juntos. Eu quero que você continue aqui, comigo. Isso tem um preço. Perdão por achar que você estivesse disposta a pagar por ele. Malquês, me fala a verdade. Você planeja atacar Israel? Esse assunto de novo... Sim ou não? Não. Precisamos conversar. Agora não, mãe. Agora. é o momento perfeito. O que você fez foi uma grave ofensa. Não só aos nossos costumes, à nossa crença, ao nosso Deus. Como também à minha família. Não foi minha intenção. Mas eu não vou desrespeitar o meu Deus pra agradar quem quer que seja. Não deveria estar aqui então. Então tudo sabe. Eu não tinha escolha. Você foi arrogante, desrespeitosa e ingrata. Mãe, por favor. E acabou de ganhar o meu respeito. O que, para os que me conhecem, vale mais do que o meu amor. Ver que você não abre mão de suas convicções, mediante pressão ou dificuldade, fala muito sobre a mulher que você é. E isso, ainda que eu não concorde nessa situação em específico, eu preciso respeitar. O fato de você não ter trocado a crença no seu Deus, por mera aprovação minha ou de quem quer que seja, mostra o tipo de atitude que você terá quando vierem maiores adversidades. E isso nós podemos usar. Isso significa que vocês não vão mais me encurralar? Pra fazer o que eu já deixei claro que eu não vou fazer? Seja bem-vinda oficialmente a Asdode e a Família Real, Lavínia. Estamos aqui com vocês. Vem, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!